Vocês fizeram os dias assim Não nos venham pedir cotas, não venham pôr-nos regras Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim Não nos venham pedir cotas, não venham pôr-nos regras Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim Olá Olá, dê a gente então? Por aqui? Sim, vim fazer umas compras Estás bem? Sim, olha é a minha mãe Ah é? Olá Muito prazer Prazer É o David, mãe, o namorado da Daniela Ah, já ouvi falar muito, sim Bem ou mal? Bem, bem, já sei que tem muito jeito para a cozinha Pelo menos esforço Não, eu só ouvi elogios até agora Obrigado Bom, já agora queria pagar isso É para o almoço e não vou fazer Também podes vir se quiseres A Ana já lá está e a Daniela deve estar a chegar Não, obrigada, não posso Mas porquê? Tens alguma coisa para fazer? Não, mas na vida não leves a mal Mas eu quero ir para a minha casa Ok, tudo bem A gente vê-se Até logo, mãe Deus, até logo, filha Espera, dá-me dois segundos, eu vou contigo Ok Muito obrigado Deus, obrigada, até a próxima Eu ajudo-te com os sacos Obrigada, mas não é preciso Eu não levo quase nada, está cheio de sacos É o mínimo que eu posso fazer Levei estes aos mais leves Não, então quero os mais pesados Vai cá Eu conto a minha vida nesta canção Dizer que sou única E sou eu sem fazer sorrir Mas me emprego sem regras Obrigada, David Mas não precisavas ter subido É claro que precisava E também não me gostou nada É para lá para a cozinha, não é? Não, obrigada Eu já abusei da tua generosidade Vai à tua vida, eu trato-te o resto Não, já que isto agora faço tudo É para ali E tu és temoso mesmo É para ali Bom, já te posso deixar à vontade Mas de certeza que ficas bem? Claro que fico Porquê que não haveria de ficar? Desculpa estar-me a meter Mas eu vi que estavas a chorar em mercearia É por causa da tua irmã Posso te ajudar? Não, não, David Não podes ajudar Não te preocupes com isso Vá lá, deixa-me ajudar-te Eu não sei o que não tem nada a ver com isto E que sou praticamente um estranho Mas eu gostava de ajudar Só se fores rica é que me podes ajudar És rico? Não Não Mas sei fazer umas ricas comidinhas É só tu para me fazeres rir agora Estás a ver? Estás a sorrir É bom sinal Olha, já sei Vou ajudar-te a fazer o almoço Pode ser? Menor, se me deixares eu faço tudo sozinho Tu não tens que ir para casa fazer o vosso almoço? Tenho, mas a Daniela não deve ter chegado Eu posso fazer aqui uma coisa rápida Ah, achei que ias fazer assim algum petisco à série Afinal, queres fazer fast food Mas tu devidas que eu consigo fazer um prato especial em pouco tempo? É que provo-te já o contrário Pois tu tens é um sério problema Tens mesmo que mudar de curso Entras na cozinha das pessoas e queres logo cozinhar Bom, chega de conversa Vamos ao que interessa? Deixa eu ver o que é que trouxeste O que é que trouxeste? Hum Tu tens salsa? Sim, eu comprei Deve estar aí na algum saco É? Que sonho com os coentros Não, mas eu comprei salsa Tenho a certeza que comprei salsa Sabes distinguir uma coisa da outra? É claro que sei distinguir uma coisa da outra Eu sei que comprei salsa Não, não faz mal? Eu faço com coentros Não, eu comprei salsa Era a salsa que eu queria Não era a porcaria dos coentros Suzana O que é que faz? Eu não consigo fazer nada de jeito Suzana Está tudo bem Tem calma Está tudo bem Não, David Não está tudo bem Não está tudo bem A minha irmã está doente E depende de um idiota qualquer para sobreviver Um idiota que nos quer tirar a bia E tudo por minha causa Percebes? Não está bem Não está nada bem Tem calma Tem calma, sério Tem calma As coisas vão se resolver Calma O que é que nós fizemos? Eu não sei A culpa foi minha Desculpa Eu não sei o que é que me deu Não, não, não Desculpa-me Eu devo estar maluco Isto nunca me aconteceu Ô, David Tu não me conheces de lado nenhum Deves estar a achar que eu sou uma galdeira qualquer Que ando para ir aos beijos às pessoas Mas não ando Não, eu não Não, tu não tens culpa nenhuma Eu não sei o que é que aconteceu Estou, Daniela Sim, sim Eu estou mesmo a chegar É que eu encontrei a Suzana na amesteceria E vim ajudá-la com as compras É, foi por causa disso que eu me atrasei Puxou Não, não, não Não é preciso Dá-me cinco minutos Se eu estou aí Ok? Eu mando Eu mando Eu mando Tá Até já Até já É melhor É melhor ires embora Claro 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 Bom Eu vou indo então Desculpa se deixei desconfortada David, não vamos falar mais sobre isto Vamos fingir que não aconteceu nada Podemos fazer isto, não podemos? Claro Claro que sim Não digas nada a Daniela É que o que aconteceu foi um erro E eu acho que não há necessidade nenhuma dela saber Que só vai sofrer sem razão Tens razão Fica descansada Estou a ver que nunca mais chegavas Mas já estou a morrer de fome Já ataquei as teus amendoins e tudo Desculpa, desculpa É que a Susana estava mesmo cheia de sacos E eu não podia deixá-la levar aquilo tudo sozinha, não é? Claro que não É por isso que eu gosto tanto de ti És um cavalheiro à moda antiga Estás sempre pronto a ajudar uma donzela Vamos lá fazer alguma coisa para comer, não é? Que eu estou esganada Então E as compras? Não tinhas ido à mercearia? Nem que me disse Sim, e fui Onde é que estão os sacos? Não acredito Eu devo ter deixado os sacos na casa da Susana Tens mesmo cabecinha no ar, não é? Ora vamos lá para os calos, não é? Eu como sou uma namorada fantástica vou contigo Não, não é preciso, deixa estar Passamos lá depois Mas não está lá aquilo que é preciso para fazer o almoço? Sim, mas eu posso fazer outra coisa qualquer Eu também estou cheio de fome Não vale a pena estar a perder tempo Passamos lá depois Deixa sair qualquer coisa Está bem E a Susana, como é que ela apareceu? Sei lá Apareceu-me um bocado em baixo Mas eu também não a conheço assim tão bem Para perceber se ela estava bem Se ela estava mal, não sei Também não é preciso responderes assim Eu não estava a falar mal Só estou a responder David, eu tenho que pedir desculpa pela minha atitude nestes últimos dias Eu não quero que tu penses que eu não apoio as tuas escolhas Eu só estou preocupada contigo Não quero que mudes assim radicalmente a tua vida Só por causa do impulso Não é um impulso É aquilo que eu quero fazer Tudo bem, tudo bem já que ela não está aqui a favor Eu só disse que era arriscado Porque estou preocupada contigo e por causa de ti Senão eu nem dizia nada Entendes? Entendo, claro Passa-me o azeite, se for chover Obrigado Olha a nata e o cafezinho Queres mais nada, David? Hum? Não, 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 obrigado David, está tudo bem? Estava aqui a pensar na minha vida Se eu fosse a ti não pensava muito, sabes? Pensar muito normalmente dá mau resultado Descontrai Eu bem gostava de descontrair Mas não dá Tenho que tomar umas decisões que ninguém pode tomar por mim Ah, sério A minha vida está uma confusão que tu não estás bem a ver Ah, bem, mas olha Queres um conselho Não vale a pena andares aí às voltas Sabes que a vida é curta demais para andarmos aqui a engonhar Tu tens que seguir, é mesmo aquilo que tu gostas de fazer e ir mais nada Tens razão Tens razão Tens razão Pior é quando começamos a pôr tudo em causa Se o tenho até agora faz sentido Se não faz sentido nenhum Se já faz parte do passado Se é uma vida que eu não quero Sei lá Sei lá, não penses nisso Isso é muita confusão já É a filosofia a mais para a minha cabeça Outro conselho Não compliques Oh David, mudar de curso não é assim uma coisa tão dramática? Mudar de curso não é Então qual é a dúvida? Não é? Tu só vais saber se é isso mesmo que gostas de fazer Se experimentares Se não, nunca vais saber Não é? O que é que tu tens? O que é que se passa? Não se passa nada Como assim não se passa nada, David? Tu mal falaste desde que chegaste a casa Eu achava que já estava tudo bem Eu não te disse já Que não me ia meter mais nas tuas decisões? Já Então, porquê continuas assim? Vamos lá aproveitar o tempo que temos Para ficar bem e... E para namorar Daqui a pecado já estás de volta à Coimbra Eu preciso de falar contigo Eu já sabia Eu conheço-te Diz lá o que é que se passa É sobre nós Eu acho que as coisas entre nós não andam bem Não andam bem? Mas... Como assim não andam bem? Porquê que estás a dizer isso? É o que eu tenho vindo a sentir Eu tenho nada a pensar muito sobre a nossa relação E eu acho que nós estamos cada vez mais distantes Eu não sei como é que estou a dizer isto, mas Eu não sei se gostei da mesma maneira Desculpe, eu não estou a conseguir perceber Tu ficaste mesmo chateado Por eu não ter concordado com o termo dessa de curso Foi isso? Não foi? Só pode ser? Eu só falei nisso Não tem nada a ver com isso O que eu sinto é que nós já não temos a mesma química que tínhamos no início Nós estamos diferentes As coisas estão diferentes Desculpa, sério, desculpa Tu eras a última pessoa no mundo que eu queria magoar Mas é o que eu sinto Mas sensi-se desde quando? É que eu não estou a conseguir perceber Sei lá Eu tenho vindo a sentir E a verdade é que eu acho que nós só estamos juntos Porque estamos habituados a um outro E se pensares bem, vais concordar comigo Tu e tu? Estás a acabar comigo? Eu só acho que o melhor para nós neste momento É dar um tempo Eu preciso de pensar O melhor para nós, David? Desculpa, eu não estou a conseguir acompanhar a tua conversa, desculpa Nós ontem estávamos super bem E tu hoje estás a acabar comigo? Eu não te quero magoar Mas a verdade é que eu ando confuso Eu não sei, sinto a mesma coisa por ti David, como é que isso é possível? Vamos, explica-me É que tu tens de me dar uma razão óbvia É por eu ter questionado a tua mudança de curso? É por estares em Coimbra e eu em Lisboa? É por não queres viver cá em casa? É porquê? Explica-me, por favor, explica-me Não, não é nada disso Tu conheceste outra pessoa Foi isso? Não, não Eu não conheci ninguém Eu não acredito que tu me estás a fazer isto Não fico-te assim, por favor David, se não queres que eu fique assim, não acabes comigo Eu não posso fazer isso Eu não te posso enganar Por mais que me custe de ver de sofrer Eu tenho que ser sincera contigo E tu não vês que eu também estou a ser sincera contigo? Fazemos assim Eu hoje vou dormir fora de casa E amanhã com mais calma falamos Pode ser? Não, David, por favor, fica cá, não me vais, por favor Não vou fazer isso Amanhã falamos Eu ligo esta manhã Está bem? Eu conto a minha vida nesta canção Também não tenho assim tanto para contar Prazes feitas, mais palavras que já tanto ouvi Mas nem por isso evitei voltar a tentar Sinto que cada vez que o amor passe à porta Até já Posso? Claro, entra Desculpa estar incomodado, tu deves querer estudar Não, eu estava só aqui a ler umas coisas O David acabou comigo Porquê que ele fez isto, Sônia? Tu consegues-me explicar porquê que ele acabou comigo? É que eu não consigo perceber Eu já tentei e eu não consigo perceber o que é que se passou Até chegou lá à casa e acabou comigo E foi-se embora Ele nem sequer dormiu lá Eu não sei onde é que ele anda Ele não me disse mais nada Isto é absurdo Ele não te disse porquê Basicamente disse-me que já não gostava de mim Estava tudo tão bem, tão normal Vocês passam muito tempo afastados em cidades diferentes Não é nada disso, Sônia Não é nada disso Nossa relação sempre resultou, apesar da distância E ele estava feliz quando chegou Estava tudo bem Só que de repente Assim, do nada Acabou Acabou tudo Eu não percebo, eu não consigo perceber Olá Olá Desculpa lá aparecer-se então cedo, Ana Ah, não, não tem mal nenhum Mas é que desencontraste a Daniela Ah, não sei mesmo há bocadinho Não Vocês caminharam aqui? É que se calhar ela fez confusão Não, eu não combinei nada com ela Ah, não? Eu pensei que Desculpa estar a meter Mas é que eu pensei que tinhas combinado com ela para conversarem Para ver se vocês fazem as pazes Um casal assim, bonito Não pode ficar zangado Isso de fazer as pazes é que é mais complicado Eu só vim buscar umas coisas minhas que deixei aí Ah, ok De certeza que não queres ficar mais um bocadinho É que entretanto ela chega e vocês já podem conversar Eu não posso esperar Eu tenho que fazer coisas agora de manhã Eu não quero por ser intermetida Mas mesmo que não seja para vocês fazerem as pazes Fazia bem a Daniela se vocês conversassem um bocadinho É Ela está tão triste, David Passou a noite toda a chorar Podes não acreditar, Ana Mas eu também estou bastante triste com essa situação Tudo o que eu menos queria era fazer sofrer a Daniela Mas eu também não posso enganar-te, não é? Ah, não Não, enganar não Ana, 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 Ana Pela nossa bela amizade Diz-me que encontraste uma camisa minha lavada por aí Não encontrei nem vi nada Ah, João, David, está tudo bem? Tudo Não viste? Está, David, está... Está desaparecendo-me roupa das gavetas A sério, eu vou-me chatear com isto É que ainda por cima estou atrasadíssimo Acordei cedo e agora vou chegar atrasado Mas também não duraste ter menos de tempo a tomar banho Mas o que é que tu queres, Ana, Ana? Estava tão boa, estava tão quentinha A aguinha estava lá de baixo Pum, 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 pum E tu vieste falar com a Daniela, foi? Não, não E desculpa lá aparecer assim Eu só vim buscar umas coisas, mas... Puxa a sair Não, está bem, David, não precisas ficar assim Tudo com pressa Calma Eu continuo a gostar de ti, meu Eu não tenho nada contra ti Nem contra... Contra a Daniela Contra a vossa relação E sobre vocês terem acabado Olha, essa confusão toda Não deu, não deu, né? Paciência Obrigado É bom saber que não ficaste chateado Bom, eu vou andando Eu depois volto cá quando a Daniela estiver Eu também não quero estar a entrar no quarto dela sem ela cá Até logo Até logo Até logo Até logo Olha, Aninhas, eu também tenho que ir, né? Tenho que me despachar Senão a Dona Elvira vai me matar Então, se quiseres, eu ajudo-te a procurar uma camisa Queres? Ah, fazes isso? Sim Oh, Aninhas, a sério, tu és uma fofinha És uma santa E eu vou fazer um altar para ti cá em casa No meu quarto Hã? Anda lá ajudar, manda E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.